Música Sou de trânsito, não sou ciclista, mas gente, nós temos que implantar. Tem que ser feito adaptações, comandante, se faz. Tem que ser sinalizado, se sinaliza. Agora ficar lá sentado, estudando, em cima de conceitos de trânsito, estudando, 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 nós vamos passar dois anos, quatro anos, seis anos, e não vamos conseguir instalar uma parada de ônibus. Não vamos conseguir trocar nem os trilhados dos ônibus, das paradas que estão quebradas, tudo. Nós temos que agir, gente, está na hora. Nós temos que tirar o ciclista, aquele que está em cima da calzada, e não são crianças. São marmanjos, andando, peixando nas pessoas, derrubando pessoas. Isso que temos que fazer. Agora parar? Não, porque não é a hora. Gente, ninguém consegue contentar, antigamente se dizia, gregos e toianos. Se tranca o meu comércio, libera do outro. Se libera o meu, tranca do outro. Nós temos que conviver, gente. Se a pista fosse encostada na calzada, seria pior. Aí sim, eu seria contrário. Eu diria que não se faça perto da calzada. Nós vimos tantos exemplos aqui. Será que todos esses estão errados? Será que o ciclista não tem o espaço dele? Não pode ter, como nós, motoristas, temos? Gente, nós temos que fazer por em prática. Tem que se fazer adaptações? Muito bem lembrado. Eu até não havia lembrado o que o senhor me levou aqui. E acho muito coerente. Outras surgirão? Mas, gente, chega de ficar parado. Vamos agir. E vamos fazer isso aí? Vamos implementar? Vamos chegar no consenso? O que tiver que ser feito, vamos fazer. Mas o ciclista tem que ter o espaço dele. Muito bem colocado pelo Pedri. Por que largar o ciclista? Lá na Bento Gonçalves. Ele quer ir lá para a rota viária. Ele vai subir, vai para lá. Agora ele vai ter que ir lá pela Bento Gonçalves, lá por trás. Será que ele não tem o direito que nós temos de andar no centro? Se eu tenho o direito de andar numa rua mais central, ele também tem o direito. Vamos pensar nos outros. Agora, gente, ficar sentado e só em cima de conceitos, estatísticas, pensar, pensar, pensar. Olha, antigamente se dizia que pensando... Um abraço a todos.